Podem apagar a luz e tirar de mim quem amo Dizer que me conhece, fazer de tudo um engano Menti por covardia, fuma apenas da minha Querer nossas mulheres e pedir mais uma bebida Jurar que é impossível tentar outros caminhos Diminuindo o tempo e deixando ele vazio Enchei várias cabeças falando dos meus defeitos Sem esperar que alguém ainda goste Mas fique sabendo que o preço cobrado aumenta com o passar dos anos Depois dos amigos, o que não falo são desconhecidos Considerando elas adoram esse jeito de amar Fiquei pequeno na frente do mar O acento reflete, o mesmo prazer é paixão por ver Não dá pra sentir, desta passagem nada a gente leva Eu tô longe, mas sem esquecer de onde começa O que escolhi, o que escolhi, o que escolhi O sol nasce pra todos, as nuvens acham pouco Mesmo fechando o céu, ele ilumina um dia novo Clareia a minha vida, o brilho da mudança Acorda quem dormia, não lembrava da esperança O sol nasce pra todos, as nuvens acham pouco Mesmo fechando o céu, ele ilumina um dia novo Clareia a minha vida, o brilho da mudança Acorda quem dormia, não lembrava da esperança Transcrição e Legendas Pedro Negri